Música Eu acredito que o primeiro fundamento para você cocriar dinheiro é compreender definitivamente que tanto o dinheiro como a riqueza é fonte de energia. E como energia, possui frequência e um padrão vibracional específico. Então, tudo é energia e tudo está na nossa consciência. O dinheiro é sim uma energia como tudo que está no universo. Ele tem uma vibração e a gente só precisa entrar nessa mesma sintonia. Nada no universo material, nem mesmo dinheiro. Tudo está sintonizado em um imenso programa de energia, frequência, vibração e atração. A consciência do mindset de prosperidade. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? As pessoas que você precisa perdoar e que precisam do teu perdão. Traga essas pessoas a sua consciência agora. E agora, com uma limpeza rápida, apenas para aumentar mais na tua frequência e compreender como se faz isso, perdoe essas pessoas. É um processo rápido, é um processo profundo de perdão. Apenas para que puder, para que a gente possa limpar essa energia densa. Nada no universo material, nem mesmo dinheiro. Tudo está sintonizado em um imenso holograma de energia, frequência, vibração e atração. Eu acredito que o primeiro fundamento para você cocriar dinheiro é compreender definitivamente que tanto dinheiro como a riqueza é fonte de energia. A consciência do mindset de prosperidade. É a lei do magnetismo. Dinheiro também é magnético. Se você vibra na abundância do dinheiro, você tem mais motivos para agradecer. Obrigada. 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 Obrigada.